Conexão Namastê. Interatividade e conectividade. Namastê. Vamos fechar os olhos para a nossa meditação. Ajeitar a nossa postura. Se você quiser ficar de perninha cruzada, você pode ficar. Às vezes fica melhor. Bom, e agora vamos para a nossa segunda meditação, a Nhatta Chakra. A primeira foi porreta. Então, vamos fechar os olhos. Se você quiser tirar o óculos, é bom. Então, inspira. Expira. Inspira. Expira. Expira. E cada vez tenha mais consciência da região ao redor do seu coração. Centro do tórax. Inspira. Expira. E cada vez tenha mais consciência da região ao redor do centro do seu tórax. Expira. Expira. Definire. Yã. 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 Suavemente, tome consciência da região ao redor do seu tórax. Com uma luz esverdeada, se você se sentir confortável, cultive o pulsar de uma luz esverdeada ao redor da região do seu tórax. Yam, 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 Yam. Um pouco mais de consciência na região ao redor do seu coração, seu coração espiritual, o centro do seu tórax. Yam, Yam, Yam. Deixe cada vez mais essa bolha de energia verde por seu redor, do centro do seu tórax. Yam, Yam, Yam. Emoções agradáveis e emoções desagradáveis estão sendo suavemente descomprimidas. Qualquer que seja emoção de alegria, tristeza, felicidade, choro, deixe ela se expressar. Deixe ela vir, deixe ela ir. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam. Qualquer sensação no seu corpo, na garganta, na barriga, se ela se espalhar um pouco na região do centro do tórax, deixe ela se manifestar. Qualquer emoção que vier, ela é bem-vinda. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Suavemente, deixe que essa bolha de luz verde se expanda para os seus ombros, se expanda para a sua barriga, se expanda para os seus braços. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Uma luz verde e harmoniosa se espalhando do centro do seu coração até a ponta dos seus dedos e até o seu estômago, e até o seu estômago, seu umbigo, todos os seus órgãos digestivos. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. Yam, Yam, Yam. 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 Yam, Yam, Yam. Deixe que essa luz divina verde se espalhe por todo o seu tronco. Qualquer emoção, raiva, ansiedade, tristeza, deixe ela existir. Aceite ela como a expressão do divino. Yam, 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 uma luz cada vez mais bela e verde se espalhando do seu coração agora também para a região da sua garganta, para a região da sua virilha e seus genitais. Yam, 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 yam. Um pouco mais de presença e luz, liberando emoções contidas, agradáveis e desagradáveis. Apenas deixe elas te virem. Yam, 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 yam. Uma luminosidade esverdeada, divinal, banhando todo o seu tronco, desde a sua garganta até a sua virilha, até as suas genitais. todos os seus órgãos internos, suas costas, seu tronco, seus braços e mãos. Yam, 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 yam. Yam, 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 yam. Aos poucos, deixe que essa luz esverdeada se expanda para a região das suas coxas e joelhos. Se expanda para a região das suas orelhas, da sua nuca, na parte de trás da sua cabeça e toda a região entre elas. Yam, yam, yam. Yam, yam. Uma luz verde, acolhedora e curadora, vindo de trás da sua cabeça, pelo seu pescoço, ombro, os braços, tórax, costas, órgãos internos, perilha genital, coxas e joelhos, banhados de divino. Yam, 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 yam. Yam, yam, yam. Convide essa luz verde para a região do seu rosto, para a região da sua canela e tornozelo, fazendo com que todo o seu corpo esteja banhado do seu rosto, a base de trás da sua cabeça, passando por todo o corpo até a canela, a batata da perna e tornozelo. Uma luz verde se expandindo do centro do seu tórax, por toda a região do seu corpo, do seu rosto e costas e parte de trás da cabeça, até a canela, a batata da perna, tornozelo. Uma luz suave e acolhedora. Topo da cabeça e pés. Deixa essa luz se expandir do topo da cabeça aos seus pés, pulsando do centro do seu tórax. Emoções agradáveis e desagradáveis, todas são bem-vindas. Contemple as sensações e as emoções sendo purificadas, sendo desalojadas e sendo desalojadas de suas entranhas, pela consciência. E tudo o que vier, seja agradável ou seja desagradável, deixe vir. Yam, 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 yam. Inspira. Inspira. Respira. 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 Mais uma vez. Respira. Respira. Qualquer que seja a sua sensação nesse momento, apenas acolha ela. Esteja contemplando o que se passa. OM 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 Beleza Grato pela presença e aguardo você na próxima edição. Namaste.